Hoje, mais cedo, nós falamos a respeito dos ataques que foram desfechados contra o norte de Israel. Durante todo o dia, muita ansiedade, muitos comunicados, muitas reuniões, muitas notícias circulando nas redes a respeito dos desdobramentos. E, nesse momento, nós estamos começando a verificar qual é a dimensão desse desdobramento. Quero dizer para vocês o seguinte. Até aqui, nós atrasamos alguns minutos a nossa entrada para podermos colocar com muita precisão, como vocês sabem, a tradicional no nosso trabalho. Até aqui, Israel atacou exclusivamente a faixa de Gaza. Então, há informações, há muitas informações nesse momento nas redes sociais. Vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar. Nós temos algumas imagens que já estamos compartilhando em nosso canal do Telegram. importantíssima essa transmissão, uma vez que, em razão desses ataques mais cedo terem partido do Líbano e, provavelmente, da região de Tiro, havia muita expectativa de que ações retaliatórias israelenses pudessem envolver o movimento resbolar nesse conflito, que terminaria com uma trégua de 17 anos. Eu ainda não posso afirmar aos senhores, categoricamente, que esse risco está afastado. Mas, nesse momento, 19 horas em São Paulo, desta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, nós só temos notícias de ataques contra a faixa de Gaza. Nesse momento, um porta-voz do exército israelense diz que dois túneis do Hamas e duas fábricas de armas foram atacadas na faixa de Gaza. Vitor Hugo, muito obrigado. Vitor Hugo disse que Israel optou por não ir para um confronto direto com o resbolar. Há a possibilidade, tá, gente? Há a possibilidade que essa situação fique restrita a um embate com Gaza. E em razão do quê? Mais cedo, foi claramente manifestado pelas partes, não é? Foi claramente manifestado pelas partes que os ataques advindos do Líbano teriam partido de grupos ligados aos palestinos. Isso acabaria, de certa forma, por afastar o resbolar do conflito. Roussein Brasil, nas ralas 14 dias, disse que qualquer ataque seria revidado. Obrigado, Roussein. Obrigado pelo superchat. Gente, vamos compartilhar. Obrigado, Gesamari. Obrigado, Vavá. Boa noite. Seja bem-vinda. Quero dizer para vocês que os grupos palestinos estão também lançando foguetes contra o sul de Israel, onde o alerta vermelho está em operação em várias cidades.